Na minha época, antes de treinador, eu fui jogador. Então, isso foi em 2013. Que é o que eu tava fazendo medicina na época. E aí... O cara é médico, jogador de LOL. Agora eu sou formado médico, mas na época eu tava fazendo o curso. Entrei na faculdade em 2010. E aí, depois de três anos, em 2013, o LOL competitivo começou em 2011. Então eu já assisti durante dois anos, né? Aí eu falava, nossa, da hora o pessoal. Isso é da hora. Que eu nunca tinha imaginado. Pô, vocês jogaram o Mega Drive, jogaram o Master System. Eu não imaginava que você ia ter um campeonato de futebol que... Apresentador, que que é isso? Eu olhava e falava, nossa. Aí eu olhava pra medicina um pouquinho assim, estudava um pouco de anatomia, olhava pro jogo. Falava, nossa, pena que aqui no Brasil eu nunca pensava, nunca vai rolar isso. Dois anos depois, o Brasil começa a aparecer com o campeonato brasileiro. E aí, eu chamei uns brothers, amigos assim, conhecidos. A gente começou a jogar, começou a jogar, começou a ganhar, começou a ganhar. Jogou alguns campeonatos que nem tinha, na verdade, o CBLOL em si. E em 2014, a coisa foi melhorando mais. Em 2014, eu entrei na NTZ como uma posição de caçador deles. Eu vim pra São Paulo. Caçador é o cara que vai buscar players bons. Não, caçador é dentro do jogo mesmo, posição... Ah, entendi, entendi. Mas eu gostaria de analogia. Achei que era, eu fui mal. Chamou de olheiro. É, olheiro. Tem no Dota também, pô. Tem, tem. Tem, é o cara que fica ali, que não vai pra além e fica... Ah, tem o Django. Ah, não tem mais. Eles tiraram. Eu não sei, eu não tô jogando o Dota 2 atualmente, mas... Mas antes tinha, antes tinha. Erradamente, erradamente. Não tem opção. Não, mas mesmo que eu tivesse, eu jogava LOL. Eu gosto de você, alright, tamo junto. A grande questão do LOL nessa época é que eu fui pra São Paulo, pra a NTZ, tranquei a faculdade. O que vocês já imaginam que foi um choque gigantesco pra família e pros amigos. Sua mãe pirou. É, mas desde 2003 eu tava começando, só que eu ia pra faculdade, eu estudava, eu ficava pensando, putz, tá da hora esse cenário, o pessoal tá jogando lá, eu tô aqui. Tá da hora, é o começo de um cenário, assim, é. Sabe, você pegar o começo é muito da hora, é uma coisa diferenciada. E aí, eu detentei ser jogador, aí às vezes a faculdade apertava, aí eu ia pra posição de treinador, pra não, sabe, não prejudicar os meninos. Até que veio essa proposta da NTZ, que era pra gente morar em São Paulo, no sistema que é a gaming house, que é você morar e jogar no mesmo lugar, que é o começo. Hoje em dia é office, então, quer dizer, na pandemia a gente tá tendo que fazer o... É, por enquanto tá no office. Home office, né? É, mas agora já é um trabalho normal. Mas na época, em 2014, eu fui pra NTZ, aí como jogador mesmo, a gente começou, a gente começou a jogar CBLOL e tudo. No meio do caminho, eu tinha dois anos de trancamento de faculdade, quando tava num ano e meio, eu falei, agora é a hora de voltar. Porque eu tinha me prometido terminar a faculdade também. Querendo ou não, o pessoal que tá começando agora, com 17, 18, eles conseguem ter um plano de carreira. A franquia ajuda nisso, porque a franquia, ela dá uma solidez que você chega pro cara e fala, ó, vou te contratar, mas vai durar anos isso aqui. Os contratos da franquia são de muitos anos. Então, você consegue ver um futuro profissional. Até no Brasil, a gente vai ter franquia agora, porque antigamente você via isso lá fora. Então, na minha época, eu falava, putz, isso aqui é da hora, mas ainda não... Medicina, é muito mais estável. Eu gosto muito de medicina. É assim, é algo que inclusive... Você fez que área, cara? Eu não cheguei a especializar. Eu formei. Você fez residência? Então, normalmente você tem um internato dentro da faculdade, que é quando você já atua, mas no nosso caso, que era em Minas, era uma cidade do interior, eu atuei em Lima do Arte durante um ano. E depois, você forma, e aí você vai pra residência, que é você residir no hospital, ou seja, você vai praticamente morar lá, numa especialidade, e aí depois de um tempo específico, você sai especialista. Aí varia, tem residência de 3, 4, 5, 6 anos. Então, depende do grau de complexidade do que você está. Você mora no hospital? Hoje em dia, não. Mas a ideia do termo residência, alguns falam que vem dessa ideia de que você está ali o presente o tempo todo. Então, você está vivendo a medicina diretamente. Entendi. Então, hoje em dia, não se mora no hospital. Quer dizer, mais ou menos, você trabalha muito. Você pega... O pessoal não entende isso, que o médico, realmente, ele é bem remunerado comparativamente no Brasil, mas ele trabalha muito. Para ser bem remunerado, ele tem que trabalhar muito. Então, quando eu terminei a faculdade, eu voltei, destranquei. Isso foi um período horrível da minha vida, foi talvez, possivelmente, o pior período, porque é um choque absurdo, cara. É desistir do sonho e voltar para... Mas eu não desisti. Esse que é o negócio. Entendi. Mano, claro que não desistiu. Não, não, não. Eu não desisti mesmo. Eu queria... Na hora, poderia ser muito pior. Entendi. Porque quando eu voltei, eu falei, eu voltei para casa, eu falei, putz... Ai, foi tão da hora. Tá, engordei um pouco, mas foi tão da hora. Saudade de tudo lá. Não dá para continuar, né? Aí, meu pai foi uma pessoa que me motivou bastante. Ele não entendia nada de esporte eletrônico. Mas ele viu que eu estava voltando, que eu estava, assim, comprometido com a faculdade. Ele falou, ó, por que você não tenta fazer os dois ao mesmo tempo? Aí, eu falei, hum... Acho que não dá, não. Ele falou, dá. Olha o que eu tinha te falado antes. Se você quiser, você consegue. Aí, eu fiquei pensando, uns dias, eu falei, tá. Aí, tu ficou mais quantos anos para até acabar a faculdade? Três anos. Só que tem um detalhe. Eram três anos que eu tinha aula de segunda às sete horas da manhã, até sexta, mais ou menos seis horas da tarde. Aí, eu tinha quatro horas para poder me arrumar. Dez horas da noite, eu pegava um ônibus em Juiz de Fora, que é a cidade que eu fiz a faculdade. Dez a doze horas até São Paulo. Sábado e domingo, tinha competição. Segunda às sete horas da manhã, tinha a faculdade. Caralho, boa relação. Três anos. Ralação. Foi. Tanto que eu... Na época, quando eu fui chegando no final da faculdade, eu estava com chaqueca crônica. Até hoje, eu tenho. Caralho. E meio que eu tive um bagulho paviloviano, que se eu estou em ônibus, eu durmo na hora. Qualquer ônibus. Ah, isso é bom. Você faz... Mais ou menos. É, ruim perder o ponto. Mais ou menos. Então, eu meio que me condicionei àquele bagulho. Porque toda semana... E acordava direitinho. Quando chegava, quem faz viagem de ônibus... Anos, sabe o que eu estou falando. Então, foi sofrido. Por isso que eu te falei que foi sofrido durante. Porque, cara, era muito complicado. Sei lá. Quando eu voltei, os dois anos, você fica dois anos sem mexer com o bagulho. Quando você chega lá... Eu peguei uma turma diferente. Então, eu não conhecia ninguém. Por sorte. E aí, aquela coisa da vida do destino... Pregar peças. O meu irmão também fez medicina. Passou na mesma faculdade federal, que era essa. Com detalhe. Ele tinha uma diferença de anos ali. De dois anos. Aí, tu caiu na turma do teu irmão. Caiu na turma dele. Ah, que bom. Dá para o teu te ajudar, né? Se não fosse por ele, não tinha rolado. Com certeza. Entendi. Só que a pegadinha está aqui. Ele ia passar, porque ele queria que eu ensinasse ele. Que eu ajudasse ele. No ano que ele passou, eu falei, valeu. Estou indo para São Paulo jogar. Então, ele ficou bem ressentido na época. Mas, quando eu voltei, ele teve bastante paciência. Ele foi a pessoa que mais conseguiu apoiar. Porque, cara, medicina não é uma faculdade fácil. E eu não tinha final de semana. Era meio que um se vira nos 30. A gente fica a aprender a improvisar. Porque chegava lá segunda, estava morto. Muitas vezes aconteceu. Inmediatamente a mesma situação aqui. Teve uma aula, não vou falar do professor, óbvio. Eu cheguei do ônibus. E eu chegava destruído. Ainda mais se perdia no final de semana. Se perdia, era horrível. Chegava destruído. E aí, as aulas da medicina, quanto mais você vai avançando, elas são muito menos aulas e muito mais práticas. E a gente estava tendo um caso de discussão na aula de psiquiatria. Aí era tipo aqui. Uma mesa. Igual essa aqui. Um pouco maior. Todo mundo assim. E o professor estava aí que você estava. Estava aí, onde o Igor está. Estou olhando o cara de mal. E a cadeira que sobrou era essa aqui. E esse cara, era um cara que todo mundo sabia que era um professor meio... Sabe? O cara que gosta de... Pegar pesado. Não, não, gente. Toda profissão que tem um grau de poder, o cara pode ou não exercer. Ele tem esse direito. E esse cara exercia. Eu cheguei destruído. E, cara, eu estava de frente para ele. Só que eu não conseguia, porque eu estava com muito sono. Aí eu pesquei. Aí eu segurava assim, sabe? Aí uma hora eu falhei. Pesquei e fui. Aí ele ficou... Ô, meu amigo! Falta de respeito é essa? Aí eu... Na hora eu sei que eu estou errado. Pô, me desculpe, professor. Todo mundo da turma sabia o que eu fazia. O pessoal, tipo... Falava... Pô... Dá um desculpa pro cara, né? O pessoal sabia, mas... Alguns professores sabiam. E era muito da hora isso, porque... Alguns sabiam, interessavam e falavam... Que, cara, a gente vai te ajudar. Assim, não é necessariamente você ajudar. Dá mole. A gente nunca me deu mole em nada. Em questão de... A faculdade não é assim. A vida real não é assim, pessoal. Não é. Mas... Pelo menos de, tipo, sei lá. Não humilhar, sabe? No mínimo isso. Não pegar na ferida e jogar um pouco de sal ali, né? E aí eu falei com ele. Pô, professor. Desculpa. Deixa eu... Eu vou lá lavar meu rosto. Eu volto. Peço perdão aí. Ele falou. Não, não, não. Não acabei com você ainda. Falou isso na frente dos caras. Caralho. Aí quando ele falou isso, eu falei. Não, você acabou sim. Aí o que você tá falando, meu amigo? Eu falei. Eu não sou seu amigo. E eu vou lavar meu rosto. Aí eu voltei. Eu fico com aquele silêncio. Eu tava muito... Cara, eu tava muito estressado. Quando você tá estressado, você não quer... Você não tem. Acaba... Quando eu fui lavar o rosto, eu peguei a água assim, coloquei e falei. O que eu acabei de fazer? Que eu podia ter perdido meu cú. Se o cara chega e fala. Você não vai passar? Você não vai passar. E eu já tinha trancado dois anos. Entendi. Então não tinha mais. Não tinha... Como se fosse gordura pra queimar. Era aquilo ali, cara. Aí eu voltei e sentei. Mas por sorte, o cara meio que talvez, sei lá. Ninguém que esperava isso. Respeitou a atitude. Ele falou. Eu entendo aí. Foi mal também. Peguei um pouco pesado. Tá tudo bem, tá? Provavelmente os alunos devem ter situado. Ah, não. Esse já aconteceu também. O quê? Ah, esse foi maravilhoso. Maravilhoso. Esse foi na ginecologia e obstetrícia. Porque são as matérias, né, gente? Nem sei o que é isso. Imagino que tem... Ah, ginecologia e obstetrícia. Ginecologia, mulher e obstetrícia. Ah, tá. De grávida. É, que essas duas fazem junto. Pode querer. Você faz a matéria junto, porque são coisas diferentes, mas tudo juntinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.